O que é que nós temos na nossa pauta agora de assunto? Então, Raniel, né? Raniel foi anunciado hoje lá pelo Vasco, Raniel emprestado pelo Santos, contrato com o Vasco até o final de 2022. Então, assim, é mais um jogador que sai do elenco do Santos, né? Então, voltando a falar de contratações do Santos, eu não cobro nenhum nome tão pesado assim, eu cobro só substituições, né? Porque saiu o Tardelli, saiu o Raniel, não chegou ninguém. O Marcos Leonardo vai ser afastado, saiu o Bosa, saiu o Palha, chegou só o Bauer, saiu o Pará, não chegou ninguém pra posição. Então, além de qualidade, o time ser forte, ser competitivo, falta muita gente só pra fazer 11 contra 11 no treino, sabe? Porque senão tem que pegar a molecada da base toda hora e o Santos pode ser que fique atrasado não só pra trazer um grande nome, como pra trazer jogadores pra compor o elenco, que são muito importantes ao longo do Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Principalmente. E eu acho que é o que vai acontecer, que o Santos talvez esteja até esperando, né? Não é o ideal? Não é. É difícil entender, né? As pessoas, às vezes, querem que as coisas sejam rápidas, mas o Santos tem que tomar muito cuidado. Os erros das últimas administrações, principalmente as últimas três, foi esse. É o imediatismo. Aquele imediatismo, quando a tua condição não dá, pode te levar pro buraco. É o que levou o Santos pro buraco. Então, às vezes, a paciência, não tô dizendo ser lerdo, não tô dizendo ficar parado, tô dizendo, de repente, dá uma segurada nesse momento, e aí age num momento diferente, após os outros, com uma oportunidade e outra de mercado, já se programa pra isso. É o ideal? Não é. Mas, às vezes, é o que o Santos pode fazer nesse momento, né? E, infelizmente, é a realidade em que colocaram o Santos no futebol clube. A gente nunca pode esquecer isso, né? Quem colocou o Santos nessa situação. A gente pode ser otimista e ver tudo isso aí como o Santos tá com cautela no mercado, né? Porque em 2021 contratou dois pacotões lá de cinco reforços, e quem deu certo foi o Marcos Guilherme, o Camacho um pouco também, e os outros ali, Zanocelo, e o Bosa ajudou no finalzinho. Ajudou porque precisava tapar buraco, né? Então, talvez o Santos esteja cauteloso e não esteja querendo trazer três, quatro jogadores de uma vez pra não passar pela mesma coisa que já passou. Mas, talvez, não, né? Quem já olha pelo lado pessimista, acha que o Santos tá demorando demais e que vai iniciar a pré-temporada pro Paulistão sem o Carilli ter um time base como titular, sem o Carilli imaginar quem ele pode poupar durante o Paulistão pra pensar numa Copa Sul-Americana, de repente o Santos talvez dê mais importância pra essa Copa. Então, complicado. Acho que o dia 4 de janeiro ainda é muito comecinho de ano, né? Só que a temporada já acabou faz tempo. Então, fica complicado a gente ter certeza de que o Santos tá com cautela ou a gente ter certeza de que o Santos tá atrasado. E aí E aí E aí E aí O que é isso?